Galera, beleza? Tô aqui na BR-116 Na Regis Pittencourt Regis Pittencourt, né? Já tô aqui, ó O KM-348 Do famoso restaurante japonês Quem lembra aí Esse restaurante é antigo Eu mesmo passo aqui desde 85, 86 Dá uma parada aqui pra comer um café E aquele pastel esperto Que o pessoal Que é famoso aqui, né? Restaurante japonês Parando aqui, ó Pra tomar um cafezinho Tchau, tchau 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 Tchau